Música Fala ai galera, beleza, tranquilidade total, tamo aqui de volta para mais um vídeo Trazendo Resident Evil 4 Extreme Condition, parte 11, aqui pro canal Após a gente ter derrotado o Salazar, a gente foi enviado para a ilha E agora, tamo aqui pra descobrir os mistérios da ilha Então é isso ai, primeiramente, mandando um forte abraço pro Luis Weber Editor do game, editor de games também Ele é o editor do jogo Resident Evil 4 Extreme Condition Se você gostou do mod, se você quer ter o mod instalado aí Você pode estar acessando o meu canal aí mesmo E procurando, vai lá na playlist em vídeo aulas Que eu fiz um vídeo ensinando como é que baixa e instala o modo Extreme Condition Vou estar deixando o canal do Luis Weber aí na aba do vídeo Para que você possa estar acessando e conhecendo o trabalho dele E é isso ai, vamos estar carregando essas armas agora Deixa eu carregar o rifle E vamos detonar né Barry Eu estou fazendo O detonado a pedido do Luis Weber E também Jogando com o Barry aí né Porque o Luis Weber é fã É fã do Barry E eu resolvi Estar jogando com o mod do Barry Eu também gosto do Barry pra caramba Mas eu estou jogando É... Em... Praticamente em agradecimento A Luis Weber por ter feito esse mod né cara Eu ia fazer com o Wesker Mas aí Resolvi fazer com o Barry Barry também é um personagem Gente boa pra caralho O boss Estou me fudendo sozinho Vamos pegar a Magma aqui Ixi Tem JJ na parada moleque Ah fila da puta Vamos tentar me acertar Acha Toma Solta a Moura fila da puta Epa Vamos voltar aqui pra trás Ha 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 Toma É o fim de JJ Sabia cara Eu escutei um barulho aqui atrás Então se eu tivesse seguido em frente Os dois JJ Eles iriam se juntar Ia ficar mais difícil pra mim Acabar com os dois No caso Então Foi uma boa coisa que eu fiz Acabei com o primeiro Eu acho que vai ter outro cara Eu não sou Eu não joguei Essa parte É a minha primeira jogativa Dessa parte Lembrando que Eu não sou muito De jogar primeiro Pra depois fazer detonado Eu jogo na raça Morrendo Ou Perdendo Eu trago vídeo Sem cortes Pra mostrar que Eu sou gamer Não sou esses caras aí Que fica Cortando parte de vídeo Aí não Então tá beleza Vou ter que ligar o laser ali Bosta JJ Fila da puta JJ Fila da puta Opa Eita porra, isso que é poder de fogo Belezinha, lembrando o meu Resident Evil 4, ele é a versão normal, não é a versão HD Ultimate, é a versão normal e eu transformei ela em HD Belezinha, combinamos ali, agora a gente vamos ter que ir ali do outro lado Beleza Filha da puta velha, eu nem desço Nossa Outro JJ Tomara que ele não suba aqui até o combinado Ae Agora sim Beleza Primeiramente, ele ta ali embaixo perto do outro morto ali ó Olha que filha da puta Eita porra, são dois JJ cara Olha que filha da puta Filha da puta! Quero fazer a limpa aqui Morre! Pega essa shotgun aqui Strike Quero ver se vocês não vai morrer Vamo dar o fora daqui Sei que tinha que me dado uma Garfada nas costas, né? Filha da puta! Ainda fica muito cara pra trás ainda Não vou fazer a limpa aqui Vamo prosseguir Ao detonado Aqui é só subir né Dar uma fugidinha Belezinha! Vamos continuando Ah! Toma veiudo! Nossa velho do céu! Nem deu pra escutar o tiro quase Morre! Acabou a bala! Morreu! Nossa velho! Nessa parte da ilha a gente vai encontrar vários JJ Se eu não tiver enganado, né? Filha da puta velho! Eu mosquei! Mas comecei! 處i! Eu toque! Não vai ficar! O que?! Comeram! Melhor! Nossa velho! O que?! O que?! O que?! A granada bugou, a granada bugou, brugou, bugou porra! Tomou, ó a outra ali! Bosta! Vou até dar uma fugida aqui! Não é fácil! Vai falar que estou apelando usando o arco de alana! Olha lá, uma bazuca não matou ele! Caralho! Vamos abrir aqui! Beleza! Vamos dar uma salvada! Só para garantir, para não dar erro! Beleza! Vamos dar uma equipada aqui! As armas! Vamos ver aqui! O que você achou? 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 Gosta de uma grana! Vou começar para esculachar aqui! Não sei! O que você achou? O que você achou? O que você achou? O que você achou? Temos uma companhia ali Ainda consegui dibrar ainda Essa foi por pouco Tive uma perna Porra Ainda não tem uma perna Ainda não tem uma perna Ainda não tem uma perna Vamos ver Vamos deletar essa bala de pistola A gente não tem Bala de shotgun Vamos fazer milagre com essas balas aqui Beleza Na granada de fogo Vai ter um sanguessugo ali atrás Ta dando mais uma equipada final aqui na nossa varna Sem balas Ai sim Vamos acabar com isso aqui só na granada de fogo Bala de rifle Ai sim É isso que a gente precisa Vamos ver aqui Tô com balas de rifle Vamos ver onde eu acho aqui Refliarmon Ahn Deixa eu ver se eu tinha o nome dessa bosta aqui Refliarmon É isso mesmo 99 Beleza Vamos ta comprando a uma maleta maior aqui O que você quer? Hehehehe Muito obrigado O que você quer? Quem vai comprar aqui ainda? Já comprei tudo Já era Porra! Já era Não morreu ainda Que bosta Vai pro Ares Ainda tem alguém vivo ainda Que bosta Redshot É o show de Redshot E as pragas também Olha o tanto que ta nascendo Não quero Não quero Bosta velho Vamos entrar dentro dessa porta Agora Vamos ta dando uma salvada A casa de erros né Só pra garantir o jogo Porra velho que barulho é esse? Aaaaaaah Morram Olha o que nós temos aqui Olha o que nós temos aqui Tô escutando Tô escutando o tiozinho falando Tô escutando o tiozinho falando É aaaaaah Talvez O que é que... O que é que... Aaaaaah Aqui vai ter um segredinho né, o segredinho das cores Que é muito fácil Acho que até uma criança consegue passar isso aqui Ô filha da puta Então morra, quatro granadas é o seu lugar Sim É quatro né, eu errei uma Ué, cadê a porra da peça Ué, bugou Belezinha galera, tamo aqui de volta Eu quero ver se essa parte vai bugar Vamos aceitar dessa vez as munições de Magnum Pra ver, aquela hora eu não quis pegar né Caralho Não tá aqui Vamos matar esse monstro Será que é ele que vai nos dar a peça chave Olha Luiz Weber É cheio de surpresas esse Luiz Weber Bugou minhas munições Espera aí Tava com 9,9 né E aí E aí E aí E aí E aí o caralho o da égua Gasta 5 bombas pra acabar com ele E 3 tiros de magno Pra derrotá-lo, então compensa Usar essa arma aqui A magno, a killer, aliás Não sei se eu entro aqui, só pra pegar uma peça chave Aliás Vai ter outro cartão ali dentro A gente vai ter que pegar Então, estou de jeito querendo ou não Tem que entrar aqui dentro Ui Brancote Porra, velho Vai bugar minhas balas de magno Alguém aqui vai ter que me dar a peça chave Nenhum deles me deu Essa peça chave Um esplay aqui dentro É muito estranho Sem bala de metralhadora Realmente, aqui não tem nada Eu já não estou gostando Droga Eu já não estou gostando Eu já não estou gostando Que merda, velho Voltar, esqueci de passar em algum lugar Ali dentro eu não fui É, não resolveu nada Eu já estou voltando aqui Hoje eu já estou voltando aqui Posso OBF deve ser Que merda Que merda Que merda Que merda Toda Ah, vou dar uma pausa Quando eu descobrir eu volto Beleza? Pro vídeo não ficar tão longo Belezinha galera, consegui aqui Eu não descobri Onde estava essa peça Eu tive que usar o trainee hacker Pra adquirir essa peça Pra eu poder entrar nessa porta Luis Weber é cheio de surpresas E eu não sabia Que ele ia trollar essa parte Eu não descobri onde está a peça Essa peça que está faltando Toma Toma Morra 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 Esquido Posta Filha da puta Acho que vai ficar Pá Agora o nosso plano é A Chamoura Não é cara Vixe Ah não Aqui a gente não usa Que merda Onde está A Parágraf Grande Não é cara Algo Olha Quando ela A Mansão A Mansão A Mansão Onde está Onde está A As se Lack Ou Antes Aướ E o ponto fraco deles é fogo. Beleza, vou pegar a minha killer. Vamo entrar nessa porta. Filha das putas. Vou pegar a main strike aqui. Venha! Calma, porra. Bom, não tem como salvá-la agora, né? A gente tem que achar outra peça-chave. A gente tem que matar um monstro que vai estar com a peça-chave para a gente poder abrir a porta para salvar a Moura. Se eu quisesse, era só eu usar o trainee aqui para conseguir ter a peça em mãos, mas eu não vou fazer isso. Parece que não tem força essa arma, velho. Eu acho que vai me derrotar, é? Eu acho que vai me derrotar. Foi uma ideia da pt. Folgado, velho. Folgado! Os arqueiros, é folgado. Caiu na minha mira. Tu vira peixe. Acho que vai ter uns caras aqui dentro fazendo um troca-troca, não, eu devia ter mexido nessa bosta dessa porta, dá pra descarregar o bench. Vamo dar uma salvada, só pra garantir a casa de erros, beleza, tá continuando, e olha o que que apareceu né Eu acho que o filha da puta não vai estar para HP acessado, aí sim, só de descarregar Ô caralho, ah velho, nada a ver Cacete Vou ficar ligeiro agora Cacete 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 Cerro de Cacete Não Cacete Cacete uet Cacete Cacete Ótimo andando vou chegar vai É isso ai, e vamo nessa! Haha! Ah! Caralho, isso me deixa triste! Essa magna não fazer feito, cara! Caralho! Caralho! Beleza Agora o reencontro De pai e filha Tá dando uma salvada Só pra garantir Belezura Vamos nessa Uma cartinha da ida Falando que comprou um Um novo jet ski Só pra relaxar Ah caralho 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 Quem é mais velho Ganado Ou eu Ah Filha da puta Finalizando Deixa eu pegar meu hit Aqui Ah Filha da puta Deixa eu pegar meu hit Aqui Tomou Porra velho Porra velho Ah filha da puta Morre Morre Com a granada flash aqui Só pra Dar uma fugida só Vamo 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 Vem Moura vem Vem caralho Sai daqui Moura Vem porra Caralho Caralho Menina não obedece os comandos Filha Ha 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 Olha o que já tem ali de primeira Granada flash né moleque Pegues Se não não mata Olha ainda tá relaxANDO AINDA DA MINHA CARA Filha da puta O que é essa coisa? O que é essa coisa? Vamos, vamos, vamos! Vamos acabar com esses dois aqui Que porra! Bicho velho do céu! Que bosta! Ela vai morrer velho! Por que que não é pra usar nenhuma? Ah velho, não é da face bug desse jogo? Vai tomar no cu! Não adianta, o jogo tem que ser na caudela Não adianta querer jogar apressado Isso só se dá mal Morra! Porra! O que é essa coisa? Também não vale bosta nenhuma Tomar no cu Não dá pra ver outro daqui Não dá pra ver outro daqui Epa! Caralho! Foi! Agora já era Não dá pra ver Ainda tem outro ainda porra aaaah fila da porca aproveitou a hora né vem amoura beleza vamos dar o fora daqui essa parte ta me dando arrepio cara degenerator e jj nesta parte foi o que eu mais vi sei que o jj não teve tanto no mais degenerator é o que mais teve come on rat shot cabeça de ferro ui ui agora se vai aaaaah aaaah 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 tirei na cabeça vamo pular nossa agora a gente vamo ter que cobrir a mura aqui caralho que miaral desse jogo se tiver muito longe não da pra curar não da pra curar nem adianta chorar vai lá vou ficar te protegendo vou ficar granada flash pro um lado granada flash pro outro um lado e pro outro ultima vez já era vamo dar o fora deixa os boboca ali vamo vamo ah esse é o mais fácil Eita porra Eita porra A arma é tunada no máximo, fica até mais fácil pra matar Vou tirar na perna Tô dando uma salvada Pra garantir 5 barra 2 já É o tiozinho que tá traindo essas porra pra cá Nada, nada, pra equipar Então vamos dar o fora daqui Vou ficar desse lado E eu fico do outro Agora é a hora Beleza Só dar o fora Sobe, sobe, sobe nessa porra E é isso aí galera Ai, filha da puta Nossa velho Quase matou a Moura Filha da Ego O que ela tá fazendo aqui, caralho Quem tá dirigindo essa porra Coisa louca do caralho Olha lá, agora ela tá lá Ai, ai, ai Esse jogo É meio maluco Vamos pegar o rifle aqui Só pra relaxar Ah não Porra Atirante Apresentar pra ele a minha Killer Morra Tirante O que que vai aparecer Tá muito silêncio demais Nesse jogo pra mim Belezinha Você vê A alavanca Baixou automaticamente É muito estranho Acho que tem alguém ali Pra poder baixar aquela alavanca Vamos subir lá em cima Espero que não tenha surpresas Para Moura Ah, peiudo Minha Vou matar dois em um Então Três em um Quatro em um Ai, já regenerei Vou matar a bosta Vai, morre Nossa velho É duro na queda Agora vai Agora vai Carregar todas as armas Pra não dar cocô Na partida Vamos dar o fora Vamos dar o fora daqui Belezinha Vamos tá continuando Vamos subindo Vamos subindo Resident Evil 4 Esse ano faz dez anos Cara Nossa Jogo sensacional Muito foda Aonde que ele ganhou A remasterização Em HD Por ser Um dos melhores Jogos Com notas Altas Todo mundo gosta Até agora Nada Nenhum Sinal De inimigo Apareceu Um tirante E vários Regeneration Degeneration Aliás Força Deixa eu dar um tiro Aê Dá pra relaxar Beleza Vamos dar o fora daqui Ah não Porra Você vê E eles Não matam Tiozinho Isso que eu acho Incrível Parece que o Tiozinho Consegue dominar Ele Nossa Porra Porra Esses arqueiro Morre Filha de Puta Olha o que o Tiozinho Tem a nos oferecer Tá meio fraco Das coisas Tem que comprar Uma parada nova Fala ai! Já comprei tudo que ele tinha Agora as vendas... Vão da um fracasso Kurt Senning Vamos tá pulando essa porra Vamos tá salvando por garantia E lembrando agora a gente tá sozinho A Moura não está mais com a gente Saladr Capturou a Moura, então agora a gente tem que esperar por um milagre Olha Nossa velho, eu sabia que ele tava vendo por trás Só que não deu pra correr Deixa eu usar essa arma, essa Strike Filha da puta né Morreu Morreu Então é isso ai, vamos continuando Que não é nada Bola de Magnum Parberry Mas eu não vou pegar Que agora a gente vai Ter uma animação Do Creuser e Aida né, se encontrando ai Beleza Vamos esperar Aí está Então é isso ai Ah Tiro de Magno Olha Eu gosto desse tiro de Magno certeiro cara Cerebro Voa longe Apesar que O HP aqui Tá meio Tá meio zoado né As pragas As pragas As pragas é mais fácil de De acabar do que Beleza Beleza Vamos estar combinando Pegando meu rifle Vamos estar equipando Ah Viado Caralho Caralho Perdi Perdi uns 10 pente ali Haha Vamos estar deixando esses caras pra lá O importante é conseguir escapar do perigo Beleza Filha das puta Caralho Como isso? Deixa eu usar a granha da flecha aqui que nós já conversa Filha das puta Caralho Deixa eu usar a granha da flecha aqui que nós já conversa Seu Barrier Se fosse a versão Ultimate Ai 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 Será que nós vai enfrentar o Crescer aqui? Ou será que Luis Weber Trollou A Cuntime Não, não trollou Devia ter trollado velho Essa parte Ah que mentira do caralho velho Eu apertei a defesa Despertar do... É... Várias vezes aqui Se não vai ser essa bosta Não consegue reconhecer Ai eu vou ficar trollado aqui de novo Ai eu vou ficar trollado aqui de novo Olha a legenda só sai e dorme Dormir Tava todo mundo dormindo nessa porra Ah tá falando que não pode cara dormir nessa parte aqui Se não Tomou uma facada no meio da... No meio da barriga Ah quero ver seu viado Se eu conseguir me acertar Ample Saddler desenvolveu, é tudo isso Deixa Ashley fora disso Oh, eu precisava de ela Para comprar Saddler Confirma em mim Como você Eu sou americano Você precisava ter participado para isso? Você só precisa ter participado por isso? Ah! Ah Não, não, não. aqui que essa é a única corticiana que não tem como pular na porta por causa dos comandos, mas bem que devia ser bom se tivesse como pular. Nossa, mas já é o Salazar que está no comando, aliás o Salazar morreu né, então ele está no comando. Não sabia que Granada Flash fazia efeito também no Generator não, ainda bem. Deixa aqui a gente, vamo ver como é que a gente vai passar com segurança. Vamo lá Barry. Beleza, vamo dar uma sentada aqui, só para relaxar. Porra, velho, esses caras não deixam, não deixam nem o Barry relaxar, acabar com vocês. Vamo a merda. Muito foda, velho. Belezinha. Vamo sair daqui, vamo dar o fora. Ai, ai, ai. Temos mais companhias. Errou. Vamo sair daqui. Esqueci de dar um salve ali. Bosta, velho. Beleza, galera. Quero saber onde que tem esses barulhos de gigante que eu não estou vendo porra nenhuma aqui. Olha, bugou até granada. Será que o gigante vai estar aqui? Vamo equipar com a Killer7 aqui. Vamo pular a corticene. Um brecheiro viado do caralho. Que mentira? Ah! Ah, cadê o Monstredo? Será que bugou? Era pra ele ter aparecido, hein? Ah, canto! Caralho! Nunca vi um bug desse antes Filha da puta Olha como tá me trollando Filha da ego Não teve nem graça Monstro invisível Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Não entendi porra nenhuma Mas eu vou dar um jeito de sair daqui Ah agora apareceu Só foi usar o trainee aqui Pra sair dessa parte Ele Apareceu da caverna Caralho 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 Já que o jogo me trola... Eu também trolo o jogo... Já era... Caralho... Vamos voltar ao checkpoint... Beleza... Vamo dar um pulo... Pode vir que aqui tem bala na agulha... Porra, tem muito caro aqui... Beleza galera, vou dando um salve aqui... Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado... Essa foi a parte 11... Saímos de lá da ilha... Lá daquelas partes chatas... Difícil pra carai... Saímos de lá... E agora... Confronto com o Creuzer... E até o próximo vídeo... Quem gostou, dê o like... Comente... Bicho... Favorito... Não esqueça de se inscrever... Eu vou ficando por aqui... Fiquem todos com Deus... E aí...